Bom dia, flores do dia! Sejam bem-vindos a mais um capítulo dessa incrível novela que é viver em uma escola onde você pode ser assassinado a qualquer momento. Bom, hoje nós vamos aproveitar um pouco mais do nosso free time event, porque muita gente, muita gente mesmo, pediu pra eu sair com certas pessoas. E eu, com muito orgulho, diria que não, eu não vou sair com nenhuma delas, porque vocês pediram pra eu sair com todo mundo, basicamente, sendo que não dá pra eu sair com todo mundo de uma vez só. Então, ontem você não vai ser hoje, amigo. Eu só quero testar uma coisa antes de sair com alguém. Calma aí, eu sempre me esqueço dos comandos quando eu vou começar a jogar. Mas ok, parece que é aqui. Tá legal, eu só quero testar uma coisa. É pra cá que eu tenho que ir. Vocês vão ver, é impressionante o que eu quero testar. Tá legal, agora que eu tô aqui, é pra onde eu tenho que ir, é aqui pra esquerda. Tá. É só o teste, tá legal? Calma aí. Ok. Tá dizendo que é ali. É só o teste. Só quero testar uma coisa. Nada demais, não é o que vocês estão pensando. Ahn... Ui, cadê? Cadê a pessoa que faz parte do meu teste? Não, calma lá. Eu tenho que testar o troço, não é? Esse daqui não era o lugar. Calma, onde que... Onde que a pessoa do meu teste... Ah, ela deve estar aqui. Quer dizer... A pessoa do meu teste deve estar aqui. É só o teste. Atenção, repetindo. É só o teste. Eu só quero fazer uma coisa pra testar, pra ver se... Oi, Tzumugi! Que coincidência você aqui no meu teste, não é? Eu acho que eu vou ter que falar com você, então. Entrar em pânico não vai adiantar de nada. Eu acho que eu vou pegar mais leve hoje. É claro que você vai, Tzumugi. É claro que você vai. Vamos sair com você. De novo, não era a minha intenção, mas... Já que você tá aqui... Por que não, né? Vamos aproveitar, eu não quero andar muito hoje e tudo mais. Eu posso fazer esse teste em qualquer outra hora. Enfim, passamos o tempo com a Tzumugi. E agora eu e ela estamos mais próximos. Quem diria? É o destino, cara. Eu não tava pensando nisso, Tzumugi. Mas aconteceu e... Na hora que eu possa fazer conta isso. Talvez ela goste dessa gravata. Talvez não. É cosplay, então... Eu não sei. O moletom... Isso aqui... Eu acho que é de todos. É um casaco grande, com listras vermelhas, que protege você e é cheio de paixão. Eu acho que eu vou dar isso pra ela. Das três coisas, é o que mais parece algo de cosplay. Tipo, é uma roupa fantasiosa. Ah, isso é ótimo. Você tem um bom gosto, Shui. Se você estiver oferecendo isso pra mim, eu vou aceitar com muito prazer. Tzumugi, por que você começou a fazer cosplay mesmo? Cara, o Shui sempre traz essas perguntas generalizadas. O que? Ah, digo... Não é como se você precisasse dizer isso, se não quiser, é claro. Não, não é que eu não queira dizer. É que eu estou um pouco envergonhada. Tzumugi, então, ficou toda vermelha e abaixou o seu queixo. Ah, pra antes começar... Quando eu era mais nova, eu amava as roupas, o quão legais e fofas elas eram. E os animes eram cheios de roupas, assim. Então, todo fim de semana eu ficava colada na TV. Um dia eu acabei aprendendo... Quer dizer, descobrindo uma coisa chamada cosplay. E assim que eu descobri, eu secretamente fiz a roupa do meu personagem favorito. Isso é incrível! Você fez ela do zero? Não. Não, seria muito difícil fazê-la do zero, então... Eu só modifiquei a minha existente. Mas... Assim que eu a fiz, eu não tive coragem de vesti-la pra ir na convenção. Mas mesmo assim, eu queria ver alguém usando ela. Sabe o que eu quero dizer? Ok. Eu acho que sim. Você trabalhou bem duro nela. Sim, sim. E os humanos, eles precisam dos seus desejos sendo concebidos. Então, eu me atrevi a mostrá-lo na internet. Parando pra pensar agora, ter posto a minha roupa na internet é meio vergonhoso. Ah, a Tsubung parece com vergonha. Eu acho que eu entendo ela. O fandom era cheio de pessoas legais, então... Eles não zumbaram de mim. Na verdade, um cosplayer disse que foi muito bom pra mim a primeira vez. Aquela elogio foi o bastante pra mim, mas... Ele disse depois que queria vesti-la e queria usá-la na convenção. Então, pra minha surpresa, ele realmente era um cosplayer famoso do fandom. Ah, é mesmo? E como é que foi? É claro que sim, foi muito divertido. Mas divertido do que eu imaginava. Eu nem podia acreditar. Ai, meu Deus. Tsubung tava com os olhos brilhando. Ela devia estar se divertindo muito falando disso. Ai, que fofo. Ela tá com o som de brilhando. Parando pra pensar, aquele cosplayer só queria me arrastar pra moda do cosplay. E meio que funcionou, então... Eu acho que eu sou grata a ele. Então foi assim que você começou com o seu talento super colegial, certo? You're right! Se eu não tivesse sido convidada pra aquela convenção, eu jamais seria a pessoa que eu sou hoje. Eu ainda tenho uma amizade com aquele cosplayer. E eu quero fazer mais roupas para ele. Ah, eu acho que eu me empolguei demais, não é? Eu estou tão envergonhada. Eu fiz você ouvir essa conversa chata. Não, não. Não é uma conversa chata. Eu adoraria ouvir mais, Tsubung. Eu definitivamente não estou na sua. Ai, meu Deus. O que foi eu? Disse algo errado? What is this? Eu nunca ouvi essa frase antes fora de um mangá feminino ou então de simuladores de encontro. Os olhos dela estavam brilhando de novo. Se vocês tivessem um simulador de encontro, você não seria o personagem mais popular, mas teria algumas fãs. Isso foi um elogio? Eu não faço ideia. Eu tenho quase certeza que se o Switch tivesse um simulador de encontros, ele seria o personagem principal. Ou o que sobrou dos personagens principais. Aqui, cheio de tristeza. Vamos continuar. A nossa jornada... Eu tenho mais um fritam e vente, provavelmente. Diz que eu tenho mais um fritam e vente. Yes! Eu devia ter ido antes, mas enfim. Eu tenho mais uma pessoa que eu quero sair hoje. Mentira, eu não tenho. Mas dessa vez eu vou sair com uma pessoa que... Todo mundo pediu. Tá legal. Não todo mundo, porque todo mundo pediu várias coisas diferentes. Mas a grande maioria pediu pra eu sair mais com a Maki. E por mais que eu esteja afim de sair com a Maki, mas queira sair com outra pessoa do sexo masculino pra poder dar uma variada e tudo mais... Mas a maioria pediu a Maki e eu tô quase na metade. Eu tô na metade do confidante com ela. E por que vocês dois estão juntos no mesmo lugar? Ou quase no mesmo lugar? Eu não sei. Vocês estão muito perto. Que aí, tu? Tá bom. Eu não sei onde você tá. Maki, eu quero saber o que você tá fazendo no meu laboratório também. Enfim. É. Eu vou aproveitar que eu tô quase terminando o nosso confidante. E... Sair com você. Pera. Você não é... Definitivamente não é uma estante de livros. Aqui você. Oi, Maki. Ah... É um pouco estranho que eu moro como eu não tenho feito nada conosco ainda. Além disso, aquele cartão que o Koki te pegou seria o motivo de estar em algum lugar. Tá legal. Para de pensar nessas coisas e vamos sair. Eu não quero ficar com o meu laboratório. Tem veneno ali. Não sei se você viu. E tem livros ali. Ai, meu Deus. Livros. Espero que eles tenham muitas imagens. Enfim. Passei um tempo com a Maki. No meu laboratório. Droga. Imagina eu convido alguém pro meu laboratório pra uma discussão amigável e eu ofereço um drink pra essa pessoa e a única coisa que tem aqui são venenos. Seria incrível. Enfim. O que a Maki gosta? Segundo a internet é desse Blu-ray aqui. Blu-ray. Não é Blu-ray. É Blu-ray. É o coisinha. Italiano. Ah, blá, 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 blá. Mesma fala que eu já fiz a última vez. Você não deve se importar se você me dá um presente desse. Blá, blá, blá. Ninguém tá morrendo aqui. Ah... Eu não sabia que assassinos eram recrutados. É melhor que você não soubesse mesmo. Não tem por que você saber disso, afinal. Mas... Mas... Reunir crianças de um orfanato? Eu jamais acreditaria nisso. Você quer ir te surpreendendo ainda mais? Ah, claro! Como quiser! Me surpreenda, Maki! O orfanato onde eu fui criada era administrado por essa razão. Ah? Como assim? Ok. Eles criavam potenciais candidatos assassinos. What the fuck? Você não sabe? Os cultos doavam o orfanato como uma caridade. Porque eles acreditavam nele, sabe? A quantidade de trabalho que eu prestei foi devido à quantidade de doações que eles deram. Era assim que funcionava na sua troca. Ah, entendo. Cara! Que bizarro! Quanto que a Maki carrega nos seus ombros. Nesses... Pequeninos ombros. Ah, pobres ombrinhos. Você disse que foi pega por um homem, não é? Foi ele que criou você. Está perguntando se ele me criou como um assassino. Não. Ah, não, não foi isso que eu quis dizer. Você não precisa soar tão sério. Ah, eu estava normal, mas... Aquele homem me buscou e... Me colocou em campo de treinamento. É... É, eu lembro de você dizer que foi treinada... E que foi bem doloroso. Não importa quanto talento você tenha. Uma criança era uma criança. O básico de treinamento de força no seu corpo vai além das limitações humanas. Eu imagino que para ser um assassino seja... Bem... Exigente. Eles nos agrediam fisicamente para podermos aguentar a tortura. E nos ensinaram a... Como morrer quando precisarmos. O... Como morrer? O... 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 O único opção que sobra quando você falha em uma missão é... Morrer, certo? Morrer o mais cedo possível é a melhor maneira. É muito melhor do que você se torturar enquanto está vivo. Então... Então você treinou para aguentar a tortura? Hã? O que você quer dizer? Você gostaria de ouvir alguns tipos de treinamento pelos quais eu tive que passar? Ah... Não! Não, não, obrigado! Eu... Eu... Não consigo nem imaginar o que a Mark teve que passar quando eu era mais nova. Bem... Depois que eles nos torturaram... Tudo que eu pude fazer foi ficar olhando para o teto de uma sala. Eles tentaram me desestabilizar durante o treinamento. Mas eu continuei lá. Eles tentaram acabar com minha dignidade e me destruir. Para me fazer me sentir mais vazia. Mas ainda assim... Eu me encontrei lá. Não seria estranho se eu tivesse desmoronado lá durante toda aquela tortura. Mas mesmo assim eu... Eu tenho o meu melhor. Eu não teria aceito esse trabalho se eu soubesse que eu não aguentaria. Uh! Aqui é das boas, cara. Mas mais importante... Se eu tivesse desmoronado lá... Então aquela garota teria tomado meu lugar. Ah... Aquela garota... Ah... Ah... Báquia! Ah, me desculpa! Eu não estou interessado nela! Ah... Desculpa, eu... Apenas finge que você não ouviu isso. O que mais? Shut up! Tá tudo bem. Apenas finge que você não ouviu. Ah... Tá legal! Eu entendo. Eu acho. Que garota, cara! Não... Não estou interessado, Maki. Eu só tenho horas para você. E para Mio. E para Tsumugi. Eu tinha para Kaedei. Mas... Isso são outras águas. Enfim, eu acho que... Acabou o nosso free time event. Acompanha? Será que é o Kaito ou a Maki me chamando? Ah... Quando toca essa música... Nunca é boa coisa. Eu posso ir dormir já. Eu não quero ter que atender a porta. Ai, droga! Ah... Eu... Eu meio que não quero, sabe? Mas... Ok. Apenas... Kaito ou a Maki... Não fiquem bravos comigo. Não me deem um susto bizarro. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ah... Meu... O que você faz aqui? Nessa hora da noite me dando sustento. Eu percebi que você poderia estar aqui fazendo umas coisas de virgem, sabe? Então eu decidi te visitar. Você ficou excitada agora? Não, eu definitivamente talvez... O que você faz aqui, meu? O que eu faço aqui? Ah, se anima. Pai, me agradeça porque você vai finalmente sair desse lugar. O que? Nós vamos escapar? Apenas venha para a sala do computador no quarto andar da academia. Mas não tenha pressa. Se você quiser bater um aí, enquanto eu te espero lá, enquanto você pensa em mim e tudo mais, você tem tempo, tá legal? Mas é melhor você vir limpinho, tá bom? Ok. Eu não deveria ignorá-la. A sala do computador no quarto andar. Ok. Eu não vou mentir. Eu acho que esse foi o maior jumpscare que eu já tomei na garofa. E foi com a garota que eu gosto. Mas vamos lá! Por que que ela apareceu tão rápido? Eu juro que eu não esperava que fosse surgir alguém do nada. Enfim. Andar nessa escola já tá se tornando completamente inviável. Vamos só direto pro quarto andar teleportando. Ela é muito grande essa escola. Ai, meu Deus. Ok. Quarto andar. Sala do computador. Himiko, você tá aqui. A Mio te assustou também? Pobrezinha. Pela cara dela, parece que sim. Hã? Himiko? Ah, oi, Sweet. A Mio te chamou pra cá também? É. Ela chamou todo mundo do mesmo jeito? Ela disse que conseguiríamos sair daqui, mas... Isso parece meio suspeito. Minha mágica insiste em me dizer pra não me envolver com a Mio. Mas... Se ela encontrou um jeito de sair, então... Talvez seja algo bom, não é? Eu acho que deveríamos ir, só por precaução. Não, eu tô dizendo isso porque eu amo ela, é. É, você está certa. Himiko, qual é o problema? Não. Eu só me lembrei que a Tenko pegaria na minha mão e me levaria pra lá num momento como esses. Ok. É. Eu consigo imaginar a Tenko pegando na mão dela e dizendo... Vamos, eu te protejo. Tá legal. Eu aprendi com a Tenko que eu tenho que seguir em frente. Bem intuitivo. Eu vou na frente, então. Você tem que vir logo também, entendeu? Cara, que garota... Ela cresceu. Eles crescem tão rápido. Ok. Sala do computador. Vamos lá. Xbox 360. Com a luz vermelha agora. Significa que ele foi bloqueado. Como se respeitava. Todos foram chamados pra cá. Não é um encontro sozinho com a Mio. Não age como se você estivesse triste por não passar um tempo sozinho comigo, entendeu? Ah, droga. Eu pareço triste pra você. Não tem como nós não virmos pra cá depois de você ter dito que havia uma chance de sairmos desse lugar. Caramba, eu falei muito rápido. Mas eu acho que isso ainda é suspeito. É sério? Isso não parece divertido se acontecer alguma coisa? Você sempre aparece e fala as coisas mais estranhas. Eu tinha que já ter esperado isso de você. Valeu! A chave da amizade mútua é entender uns aos outros. Então, que jeito é esse que você encontrou de sermos daqui? Tem mesmo algum jeito? Claro que tem. Uma gênia como eu nunca comete enganos. Então, como que nós vamos escapar? Out of my way! Nós vamos para um outro mundo. Um mundo sem o Jogo da Morte e sem o Monokuma! Hã? Um outro mundo? Isso virou esse K e agora também? Oh, como é que é? Hã? Você não quer? Eu vou te falar que vocês devem um a mim, então. Ajoelhe-se agora! Ah, por quê? Quando o Shu e o Shu e o Chaka e ele ajoelharam-se para mim, eu meio que senti alguma coisa. Ué, naquela época... Agora eu quero que todos vocês se ajoelhem para mim também, seus masoquistas de merda! Não deveria ser você se ajoelhando para nós. Você é quem quer que a gente escute, não é? Então se ajoelhe e peça igualzinho a um cachorro, vai! Como é que é? Isso não é estranho? Todo mundo aqui está perdendo seu precioso tempo para ouvir as besteiras que você tem para falar. Então anda depressa! Se ajoelha e peça logo! Anda! O quê? O quê? Eu fiquei a noite inteira preparando isso para todo mundo. Ok, então pessoal, vamos embora! Espera! Ai, meu Deus. O que? Eu quero falar sobre isso. O que? O que? Ok, eu acho que os ilustradores ficaram bem inspirados dessa vez. Eu sinto muito por ela. Ei, ah, vamos ouvir o que ela tem a dizer, pelo menos. Ouviu isso, Mio? Se deu bem, hein? Ai, cara, what the fuck? Coitada dela. Quanto tempo mais você vai ficar aí deprimida? Hã? Anda logo, sua vagabunda! Mostre pra gente o que você queria falar! Ah, sim, senhor! Então, quando eu disse outro mundo, eu quis dizer sobre esse computadorzão aí. Hã? Esse computador? Não era um Xbox? Tem esse mecanismo que você conecta no computador e põe na sua cabeça, que envia os dados da sua consciência para que você possa ir a um mundo criado por um programa de computador. Um mundo criado por um programa de computador? Oh, Gionta entendeu! Existe esse computador que nós temos que quebrar para entrar nele, não é? Não, se você for só para entrar nele, você só vai destruí-lo! Você está falando, então, de realidade virtual, certo? É mais do que só realidade virtual. É um mundo virtual. Um mundo virtual? Hã? Porque a sua consciência vai conseguir se mover lá, igualzinho aqui no mundo real. Ah, então, é como Matrix. Eu vi um filme sobre isso na TV quando eu era mais nova. Era muito legal e parecia como se fosse The Girl 2, Goodbody's Back. Ah, ok, então, vamos lá agora. Wait, what? Hã? Vamos, tipo, para o mundo virtual? Eu não sei não, garota. É, vamos logo, todos jantos. Ah, Mil, eu tenho quase certeza que esse não é o melhor jeito de convencer ninguém. Sem chances! Tá vendo? Ah, o quê? Por quê? Vocês prometeram aqui. Iremos todos ao mesmo tempo. É, eu não prometi nada para você. Eu não sei o que você está falando. Ah, só por precaução, eu quero fazer uma pergunta. O que vai acontecer com as nossas consciências quando entrarmos no computador? Ah, então, nós usaremos avatares e eles são nossos novos corpos linkados ao nosso consciente nesse mundo virtual, certo? Como que você sabe disso? A minha já tinha me contado. Oi, o quê? Hã? Eu ajudei ela a preparar a nossa viagenzinha para o mundo virtual, trazendo todas as cadeiras para cá, então, em troca, eu fiz ela me contar para o que ela precisava delas. Então, foi por isso o pedido de desculpas, para arrastar cadeiras. Ah, o que vocês estão falando? O que é esse avuta? O que significa? São personagens que representam você enquanto você está no mundo virtual. Em outras palavras, esse computador aqui vai transferir nossas consciências nos nossos corpos. E então, vai colocá-la em avatares dentro do mundo virtual. E então... Nós teremos novos corpos nesse novo mundo! E um mundo sem assassinatos e sem o Monakuma! Ah, mas... O que vai acontecer com nossos corpos aqui no mundo real? Seus corpos, basicamente, vão ficar dormindo durante todo o tempo. Esse sentir é como se fosse quase um sonho. Tá legal? Então, vamos para lá agora! Como eu disse, nós não vamos. É muito perigoso. Cala a porra da boca, ô lábio de macaco! Eu estou dizendo, não é perigoso! Pera, não é macaco, droga! Falar assim vai parecer ainda mais perigoso! Mas, eu sou tão não confiável assim? Ah, definitivamente um pouco. Bem, então, vocês vão ficar super aliviados em saber que não fui eu quem criou esse mundo virtual. Aparentemente foi outra pessoa. Como assim, aparentemente? Outra pessoa? Como assim? Ah, Mio, pode se explicar, por favor? Ah, Mio! Quem foi que criou esse mundo virtual, afinal? Ah, não! Eu devia saber! Isso mesmo! Fui eu! Ai, eu sabia! Ai, eu não suporto mais esses ovos! Ah, papai, você pode fazer o que quiser, não é mesmo? Ah, papai? Quem é esse? Quem é o meu pai? Ah, papai! Ah! Ele! Ele é o meu papai! Ah, 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 ah! Não, eu não sou! Agora, deixe-me explicar! Eu usei um certo programa de template para criar o mundo virtual! E esse programa é o simulador do jogo da morte! Ué! Eles hoje tem em Play 2? Não, ué! Simulador do jogo da morte! Bem, com isso, eu já estou decidida! Eu definitivamente não vou entrar lá! Espera! Ah, espera! Eu já disse! Espera, droga! Se o Monokuma fez esse jogo, então com certeza é perigoso! Eu passei a noite inteira investigando e dele eu tenho todos os arquivos que eu achava perigosos dele! Definitivamente é seguro! Eu juro! Não tem com o que se preocupar! É só uma simulação mesmo, não é? Não! Se estamos falando no Monokuma, não tem como essa simulação não ser real! O papai tá certo! Ué! Ei, ah, de que lado você tá? Eu não sou o seu pai! Mas que cruel! Por que não aceita essa criança logo de uma vez? Como é que é? Eu não estou brincando aqui! Ele não é a minha criança! Ai, meu Deus! Vocês já estão com medinho porque vocês nunca foram no mundo virtual ainda! Mas quando vocês forem, vocês vão entender! É sério, é muito incrível! Vocês vão saber, vocês vão amar! Então, todos vocês vão se apaixonar por mim por ter mostrado ele a vocês! Então, vamos logo entrar, tá legal? Vamos juntos! Mas... É o mundo que o Monokuma criou, não é? Se você não quiser entrar com tudo, pode entrar apenas com a ponta! What the fuck, meu! Esse vídeo vai definitivamente perder a monetização! Mas a ponta do que que você tá falando? Mas como você disse, ficou a noite inteira ajustando tudo, não é, Miu? O que que ele tá... Então, significa que... O que era um jogo da morte antes não é mais, certo? Ok... Ok... Ah, sim... Isso... Ah, meu Deus do céu meu... Eu reescrevi todo o programa e deletei todos os objetos perigosos que poderão ser usados como arma! Mami! É isso que uma boa mamãe faria! What the fuck? Hã? Mamãe? Yes! Que sensação é essa que eu tô sentindo no meu peito? Então é assim que se sente quando você é uma mãe? Você não é uma mãe, Miu! Hey! Vamos só desconfiar na Miu logo! Deveria me desconfiar nela porque nós somos amigos, certo? What the fuck, Sweetie? Por que que você está do lado da Miu, afinal? Nã-ãh! Eu não tô do lado dela! É mais como se... Eu estivesse com o pressentimento de que vamos encontrar algo naquele mundo! What? What is it? Encontrar alguma coisa? Digo... O Mãe Nakuma criou aquele mundo, não é? Talvez ele tenha deixado alguma isca para nós por lá! Tipo... Um super duper incrível segredo escondido naquele mundo! Um segredo? Um segredo? Então, Mãe Nakuma, você preparou alguma coisa para nos atrair para lá? Ah, alguma coisa? Claro, claro, eu preparei! Ah, sério? É a primeira vez que eu ouvi isso? Eu também! Mamãe está ouvindo vocês pela primeira vez também, meus filhos? What the fuck, Miu? Ela aceitou eles? Como o Coquit disse, tem um super duper incrível segredo escondido em algum lugar do mundo virtual! E é o segredo do mundo lá fora! Um segredo no mundo lá fora? Tudo o que eu posso dizer é que é um segredo de que vocês não vão querer perder de jeito nenhum! Vocês vão instantaneamente saber o que está acontecendo no mundo fora da academia! Ah, espera! O que está acontecendo lá fora? O que você está falando? É como se você estivesse dizendo que tem alguma coisa acontecendo, mas... Não tem como ser verdade, certo? Vocês acham que tem alguma coisa a ver com os meteores? Estão curiosos? Então não tem escolha se não ir para lá! É, nós queremos saber! Então vamos logo, pessoal! Eu vi o... Ai, eu te odeio, Coquit! Coquit, o que houve com você? Você sabe de alguma coisa? O Manokume está escondendo um segredo! Você sabia disso? Esse tempo todo? Não brinque comigo! Foi só um chute! Enfim, não podemos ignorar isso! É uma possibilidade de descobrirmos informações do mundo lá fora! Talvez, com essas informações, nós podemos até mesmo acabar com esse jogo da morte! Ele está mentindo! Ele está mentindo! Hã? Acabar com o jogo da morte? Então, Gonta vai! Gonta vai fazer isso! Vertu... O virtual mundo! Vai para lá! Você não pode! Espera! Tem uma chance de ser uma armadilha feita pela Manokume também! É, ela tem razão, mas... Mas... Se nós tivermos uma chance de pararmos com esse jogo da morte, então temos que aceitá-la! Sim! É isso que minha voz interior está dizendo! Você ainda está falando o que é a sua voz interior? Qual é? Nós já superamos toda essa coisa de atua! Eu mencionei isso antes! Isso não tem nada a ver com a influência da Indy! Sempre que eu estou perdido, a minha voz interior me diz o que fazer! E eu sempre obedecer a minha voz! E eu continuarei obedecendo ela! Ok! A sua voz dizia para você sair comigo! É por isso que eu vou para o mundo virtual! Então eu vou também! Você também, Kaito? É! Esse segredo do mundo lá fora me preocupa! Mas eu quero muito checar esse mundo! Pode chamar isso de um homem curioso! Está mais para um homem idiota! Quando um homem perde a sua curiosidade, ele envelhece e fica mais experiente! Curiosidade é o que move o homem! É por isso que muitos homens morrem mais cedo! Mas eu não vou entrar em detalhes aqui agora! Já pode parar de falar, mas... Acho que eu também seria uma idiota agora! Oh! Pera, ela também vai? Hã? Espera! Você também vai, Maki? Eu acho que sim! Ela se chamou de idiota? Eu nunca imaginei isso da Maki, mas... É claro que eu vou! E você vai também, certo, Shuiichi? E não diga que não vai, porque é perigoso! Ah... Eu não sou o Kaito! Eu jamais inventaria uma desculpa com essa, mas... Nós já estivemos em mais perigos antes! É verdade! Mas... Cara... A minha habilidade é de juntar evidências e revelar a verdade! Então eu não posso fugir mais disso! Tá legal! Eu vou também! Você não pode! Mas por que? Definitivamente! Isso é perigoso! Não importa o quão perigoso isso seja, nós só temos que ir! Yeah! Tá bom, então eu vou também! Mas... É que ser deixada pra trás me preocupa, é só por isso! Então vamos todos, exceto a Tsumugi, certo? Espera! Se todos forem, então... Eu também vou! Ok, então estamos todos indo! Koukichi! Você está planejando alguma coisa? Mas é claro que não! Depois daquele soco que o Kaito me deu, eu me tornei um homem mudado! Um garoto mudado! Então relaxa! Apenas confia em mim! Eu não confio nem um pouco em você, moleque! Tá legal, então! Vamos logo começar com isso, antes que vocês baratas aí mandem de ideia! Primeiro, cala onde vocês pegam um desses equipamentos aqui e botam a sua bunda na cadeira ali! Eu entendo! Ah, ok! Qual é a ordem mesmo? É a bunda primeiro ou a cabeça e depois? Com as instruções da minha, nós... ...colocamos as coisas lá no computador! Você vê os dois portos na frente do visor? Você quer dizer isso? Isso é onde você plug in os dois cordes que conecte você com o computador! Ah, esses cordes! O red corde é para a consciência, e o blue corde é para a memória! Eu posso começar a dar um verdadeiro falso tecno jargon, mas você idiota não vai conseguir isso! Tudo que você precisa saber é que esses cordes vão cram a consciência e a memória em um mundo do virtual! Não se engança eles em um errado! E sim, isso é o que ela disse! Ai meu Deus, eu não sabia que isso ia ser! Ok, ok! Se ela disse isso! Então, quais cordes para quais portes? Colocamos o redor consciência corde na parte do esquerdo e o azul de memória corde na parte do esquerdo! Out of curiosidade, o que acontece se você muda as cordes? Não sei! Eu nunca fiz isso antes! Provavelmente fica tudo bem, ou algo mais. Talvez você se tornar um vegetal, talvez você pode substituir com alguém, Quem sabe? Bem, eu acho que precisamos ser cuidadosos de não mudar as cordes, então. É tudo bem. Se você ficar calmo, então não haverá nenhum problema. Ok, então eu coloco meus péssicos em minha mão direita, então... Calma-se, Himiko! E depois de algumas besteiras, nós conectamos o dispositivo. Agora tudo o que vocês tem que fazer é colocar o capacete na sua cabeça. E finalmente, aperta o botão bem perto da sua TÊMPORA, que vocês vão entrar no mundo virtual imediatamente. Temporal nome, eu acho que é um paraíso mais bonito do que o mundo real! Mas não tem assassinatos e nem o Monokuma! Então, Gontha aperta o botão avatar, pega Gontha e vai pro mundo virtual. Ah, pelo amor de Deus! É, claro, claro! Quem quiser, é o que fizer mais sentido aí pra você, tá bom? Falando nisso, eu mexi um pouquinho nos seus avatares pra fazerem eles parecerem mais com vocês. Na verdade, comparando agora com vocês, como estou aí agora, eu acho que eles estão bem melhores! Parabéns, Himiko! Você não vai ter que pagar uma plástica agora! Eu nunca quis uma plástica mesmo! Eu gosto da minha cara! Eu não estou preocupada com isso! Cala a boca, quatro olhos! Só faz isso logo de uma vez! Tá legal, pessoal! Aí vamos nós! Não, podemos ignorar a chance de descobrir alguma pista do mundo lá fora! Tá legal, vamos lá! Tchau, tchau! Não, 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 não! Coloquei o capacete na minha cabeça, respirei profundamente e apertei o botão. E então... Nenhum World Pro... Tô... Vocês estão vendo isso? Tava óbvio demais, era um template do Monokuma! em um outro programa em um instante nós estávamos lá parados de pé no outro mundo sim estávamos lá uou dos graphics que legal cara isso é esse é o mundo virtual porque que a minha cabeça é maior do que o resto do meu corpo parece que é completamente diferente do que nos foi dito esses gráficos são muito desapontantes eu como é que era pra eu ficar melhor assim do que no mundo real esses avatares também são desapontantes eu quero ter uma cara de modelo eu achei que você gostava do seu rosto eu ainda sou um robô e um corpo de robô eu devo admitir que eu sou um pouco decepcionado agora então você esperava alguma coisa a mais Kibo mas isso é um pouco estranho eu você como vê esse avatar como se eu estivesse no mundo real não é e esse corpo ou ele ou não tem que me preocupar com aquilo com aquilo ah não é nada eu sei o que que é ai meu Deus do céu meu Deus do céu eu quero voltar essa foi rápida meu Deus será a coisa mais fofa do mundo olha o demônio e agora então esse é o mundo virtual entendi 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 e esse é o meu avatar entendi agora ah what the fuck mano por que foi que você fez isso mano ah então isso machuca esse é o episódio mais engraçado até agora desse jogo meu Deus do céu oh bem agora que você disse eu senti dor de verdade uau isso é impressionante então se você sente dor aqui significa que seus sentidos estão conectados os nossos sentidos estão conectados eita ela esse lugar é ótimo eu venho aqui o tempo inteiro é melhor do que o mundo real ah hey do que o diabo você está falando sua fraude ah meu Deus do céu eu estou muito fofa aliás a Rico está isso é totalmente diferente do que você disse além do mais esses avatares e gráficos são os apontantes ah vocês não parecem nada de que como vocês são na vida real confia em mim um pilhão de ventos melhor como é que é enfim ah o que você quer dizer com estarmos conectados com os nossos sentidos eu preciso de uma explicação ah eu não disse pra vocês isso daqui é porque você consegue sentir tudo o que você faz aqui no mundo virtual é como se estivesse de verdade conectado tá bom nós já entendemos para de me bater não dá mesmo sendo avatar eu não posso bater numa pessoa de verdade até aqui você não consegue parar de ser robofóbico como nossos sentidos estão conectados a esse lugar ah quando seu avatar recebe um impulso sensorial sinais elétricos são enviados para o seu cérebro oh é faz sentido o seu cérebro então interpreta aqueles sinais como um sensor sensorial de verdade sensor sensorial isso foi ótimo então mesmo se você for atacado aqui o seu cérebro pensa que essa dor é de verdade e manda os sinais oh I see e já que aqui não te dá nenhum ferimento você pode bater o quanto quiser oh dear essa é uma lógica de bullying pfff pobre que igual hey por que nossos corpos estão assim é mágica da Himiko ah tenho muitas coisas envolvendo isso agora mas não precisa se preocupar com isso Gonta ah então como exatamente nós vamos encontrar a saída desse mundo nós nem sabemos por onde começar procurando primeiro nós precisamos aprender mais deste mundo tem algum mapa por aí ah sim eu tenho um mapa mas primeiro deixa eu te dar um pequeno aviso desse mundo o aviso você precisa ser mais rápida quando vai explicar essas coisas eu sou muito rápida explicando tá legal mas não tão rápida assim porque vocês não me dão tempo de falar cala a boca quais serão as regras desse lugar ah eu posso ah cara que legal ah 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 oi maqui depressa logo com essa conversa eu quero descobrir o segredo desse mundo lá fora e então voltar pro mundo real o mais rápido possível ok calma lá deixa eu explorar um pouquinho do mundo aqui maqui olha só cara que legal eu não esperava eles se superaram agora cara mas parabéns fucking soft eu definitivamente não esperava esse tipo de coisa em dengarompa ok vamos falar com a mil eu só tava apreciando mais um pouquinho no jogo então o que você tem pra nos falar mil bem não é nada demais mas tem uma regra especial aqui nesse mundo objetos eles são indestrutíveis sério objetos são indestrutíveis no mundo virtual não tem nenhuma regra que diz qual objeto pode ou não pode quebrar então nenhum objeto não importa qual seja pode quebrar aqui neste mundo por exemplo se você puxar um band-aid com muita força ele virtualmente se rasgaria não é? mas aqui ele só seria esticado até um ponto que ele não se esticaria mais e também não se rasgaria pelo mesmo motivo seus avatares também não podem ser machucados então vocês só vão se tirar a dor tá vendo? eu disse que não era nada demais de que que você tá falando? isso é muita coisa você tinha que nos cantar esses sites não é nada demais eu acho desculpa mas tem só uma coisa especial e em todos os outros sentidos aqui esse mundo é fisicamente igual ao nosso ah espera é mesmo tem uma coisa especial nos avatares também ah meu deus tem mais fala logo ai desculpa desculpa o que tem de especial nos nossos avatares para fazer tudo ser mais justo aqui nesse mundo o avatar de todo mundo aqui tem a mesma força física praticamente isso significa que não temos discrepância entre nossas habilidades físicas então nesse mundo virtual eu sou tão forte quanto Gunta o que Gunta ficou mais fraco é coisa da Himiko e sua mágica não Gunta não forte se Gunta não for forte não poder proteger a todos não é minha culpa é só como funciona aqui nesse mundo essas são as únicas referências desse mundo pro mundo virtual pro mundo real meu sim é só isso falando nisso como é que nós vamos desconectar desse mundo mesmo ah sim tem isso eu preciso falar isso pra vocês também se vocês quiserem desconectar tudo o que precisam fazer é usar aquele telefone e-mail ali apenas peguem ele e digam seu nome é muito fácil pra vocês cabeças de cavalo não é? aliás cabeça de merda sei lá além disso aquele telefone é fixo e ele não pode ser movido na sala ele é fixo nos dois sentidos não é? o que significa que vocês tem que usar essa sala pra poder entrar e sair sempre que você entrar você vai aparecer aqui nessa sala ok entendi é bom vocês não trapacearem e saírem sozinhos ok nós temos que encontrar o segredo desse mundo é nós sabemos então onde é que tá o mapa? o mapa tá na parede que eu deixei bem ali do outro lado da sala lá fora sigam-me e lá vai ela eu posso me mover? oh eu posso ok bom então é isso pessoal no próximo episódio nós iremos continuar aqui nesse mundo virtual assim eu espero e talvez quem sabe fazer uns confusão aliás uns free time eventos aqui seria muito engraçado eu duvido que isso aconteça mas enfim eu vejo vocês no próximo episódio muito obrigado por assistir esse daqui muito obrigado aos membros Phantom Thief Panapop Gas Spider Sonatari Shui Kit Lobinha Botaquinha Red Thunder Samu Loco e Akami muito obrigado de verdade pessoal por apoiarem o canal dessa forma se você quiser ser um membro Phantom Thief também apenas clica aqui embaixo tem um monte de benefícios desconto em jogos e tudo mais então é obrigado por assistirem se você chegou até aqui você é incrível eu vejo você no próximo episódio eu não sei tchau 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 tchau